Hoje nós vamos dormir lá pela primeira vez, né? É, hoje nós iremos ter nossa primeira noite no motorhome. Primeira vez de todas dentro do motorhome oficialmente, com mala e tudo. Com mala e cuia. Com mala e cuia. Vamos mostrar o que compramos de enxobal para a nossa primeira viagem. Nossos primeiros 3.800 quilômetros até casa. Não viemos para comprar muita coisa, né? Não. E aí estamos aqui comprando os materiais. Primeiras comprinhas para o nosso motorhome, nosso novo lar. Dois travesseiros. Vamos fazer depois o unboxing. Estamos aqui atrás da televisão. Desistimos da ideia de comprar uma televisão logo depois de entendermos que tinha que ser uma televisão 12 volts. E não é fácil encontrar. Íhamos na Havan do Alneário Camboriú. Estamos aqui comprando. Depois eu mostro mais para vocês. Aqui enquanto a gente está fazendo compras, a Adson fica jogando bola. Menino, eita! Comprar um cheirinho para o motorhome. E esse negócio para o banheiro, né? Porque eu não sei como é. Questão de odores dentro do banheiro. E por fim, chegou o momento da verdade. Será que realmente compramos coisas úteis, indispensáveis e em pequena quantidade? As compras básicas de hoje. Feliz com o seu edredono, tá? É, gente Não foi dessa vez Que a gente comprou pouco E agora o momento de tensão Será que as compras vão caber no carro alugado? Não vai caber Só vai caber o edredom aí Cuidado Aqui estão dois passageiros Aqui as duas E aqui seguíamos esperando Nosso motorhome voltar da vistoria do Detran Para enfim podermos ter nossa primeira noite Com todas as malas aguardando Com todas as compras ali Mas será que não teve mais nenhum perrengue? 7h36 e nós seguimos aqui Terminando os últimos ajustes Para viajar amanhã Olha aí quem está pensando Se você dorme no motorhome Vai dar certo Vai dar certo Eu estou saindo 8h30 da noite E seguimos Esperando aqui Ansiosamente por um banho E uma boa dormida na nossa cama Agora é exatamente 9h da noite Estamos aqui finalizando Alguns últimos ajustes no motorhome Para ter a nossa primeira noite dentro de Até agora 4 coisas precisam ser feitas As clarabóias que estão sendo trocadas Ele está finalizando agora as clarabóias Ainda está faltando vidros da pia interna Uma tranca ali na pia externa E a janela da cozinha que está faltando uma pecinha ali do blackout Esses outros serviços são mais rápidos Pelo menos eu espero Eu acredito que Não sei 10h da noite 11h da noite A gente já está lá dentro Não deu tempo a gente fazer a feira O motorhome não deu tempo Ser totalmente limpo Para a gente entrar Então a Isabel está lá dentro agora Com a moça aqui Que nós arrumamos Para dar uma geral ali dentro Fazer uma faxina Para a gente entrar E está tudo mais organizado Essas coisas estão ali ainda Esperando serem colocadas para dentro Porque só depois da geral É que nós vamos colocar E é isso Agora eu vou pedir uma janta Talvez uma pizzazinha É isso 9h10 Deixa eu só olhar aqui Como é que está a capa Rodrigo Ajeitando agora Dá para ele Estão no solo Ajeitando o restante Meu Deus E agora? Não, mas já comemos Nossa pizzazinha aí Nossa primeiro jantar No motorhome Amor Aqui Não foi no motorhome não Mas foi Ele está rumendo Foi quase Foi aqui Ele está quase ali Agora são exatamente 11 e 11 e ponto 11 horas 23 horas Para quem achava Que ia dormir no motorhome Conseguimos Bate aqui Que horas é que nós não sabemos Porque acabamos de botar Nossa mal aqui Dentro do motorhome Primeiro enxoval comprado Ah, tem uma coisa para mostrar a vocês Nós temos as primeiras compras Para a residência A nossa nova residência 4 garrafas de água Eu quero aplausos Mais alto Garantindo nossa hidratação nos próximos dias Temos aqui no supermercado Temos aqui no supermercado amanhã Fazer uma feirinha Para tomar café Almoçar Não deu para jantar Na nossa nova casa Hoje não deu para fazer feira E não deu para jantar aqui Jantamos lá fora Comemos uma pizza rápida Inclusive essa semana Foi De alimentação assim Porra zero Horrível Horrível Não deu para organizar Nossa alimentação Nem nossos treinos Porra Mas é isso né Correria Agora estamos em casa Nova casa E agora espero que a gente se organize E agora vamos ver o que nós compramos Lá na Havan Para o nosso primeiro viagem Olha amor Diz aí O que é Edredon Isso aqui vai depois né É um edredon Edredon 300 pila Vamos lá Protetor de colchão É o primeiro? É o primeiro 80 reais E agora o perigo É que essa bicha não couber no colchão Imagina Bora lá Vamos para o próximo Próximo Aqui é de colchão também Aqui são dois protetores de travesseiros E as capas de travesseiros Cada um por 20 reais E duas capas de travesseiros E duas capas de travesseiros Deão por 13 reais Então os de travesseiros Eu vou deixar aqui Para a gente finalizar primeiro A parte da cama Aí tem aqui um protetor de colchão Não tem outro protetor de colchão Amor Isso é um protetor extra de colchão Para colocar por cima Para colocar por cima É Eu acho que encontrou dois Só que com funções diferentes Um é essa acolchoada E o outro Não é acolchoada É liso É para botar agora? Não Acho que não precisa desse Sabe por quê? Porque já tem esse aqui Esse adotor de colchão A não ser que a gente Tivesse Colocado esse por baixo E esse por cima Vamos tirar Para botar outro Agora Mas sério A gente não comprou roxa Roxa? Não Ele só comprou travesseiro Ah, vai para o adredon agora, né? Lençou Jura, ele não comprou roxa Ele esqueceu E agora? Vamos montar os travesseiros, então Não, é adredon, não Primeiro extravesseiro É, primeiro adredon Bora Meu Deus Acho que o campo peguei errado Rapaz, mas meu irmão é errado para bom Não é ruim, não Olha, vamos fazer assim A gente dobra No meio Deve deixar para se enrolar, na verdade, né? Não sei, mas a gente está botando para cá Pelo menos bonito O resto não vai precisar, né? É Para se enrolar com esse bicho No frio que está fazendo aqui Porque a gente está tudo fechado Não ligamos nem o climatizador Nem os ar-condicionados E, pô, está um frio danado Vou deixar assim, tá? Aí vamos botar agora Os travesseiros Dois travesseiros Não tem danada Vou deixar lá mesmo Provei um Aqui Deu outro Quanto cada um? Cem reais É caro Cem reais Cada um aqui Aí vou levar as caixas As capas Dois travesseiros Ah, eu lembrei Depois eu organizo Vou olhar nas capas Lembrei agora Por que a gente não comprou Por quê? Porque a gente já tem Outra coxa branca lá em casa A gente não queria comprar Mais uma coxa Traz os protetor Vou abrir logo, né? Aqui, para poder Utilizar o tempo E agora Continuando As compras foram Duas almofadazinhas Cada uma a 69 Já com enchimento Gostosinhas, né? E Uma Cobertor Um cobertor De microfibra, né? Por 59,90 Também 60 reais, né? E aí vai dar tudo certo Vamos ficar aqui? Será que isso vai dar certo? É, né? Não vai estar dando certo Não é certo Certo, agora não Diga os comentários Para o meu canal Se for só daqui Assim, está ótimo Beleza É isso Primeira cama Arrumada do Motorhome Cheque A gente fez uma compra Não muito útil É uma bolinha Para os cachorros Ali vai para eles, né? Eita, quebrei Não acredito Aqui foram dois Porta É aqueles negócio americano Joga americano Joga americano Dois joguinhos americanos de bambu Para o cafezinho Que não vai ter amanhã Porque não tem feira, né? Não Café ainda tem Mas o jogo americano A gente já tem E lá do bom dele Que foi o que me fez Querer comprar Quanto? Foi 15 reais Além do preço Que é bom Cada, né? Vamos acender essa luz Se está escuro, né? Além do preço Que ele foi super bom Ele é mais fácil De guardar Tudo que a gente comprar Tem que ser Pensando em Espaço, né? Exato Aqui vamos colocar Mais Copos para café Mas não tem um pó do café Copos para café Copos para café Água Ele não sei o preço dele Eu não lembro Mas não era caro Agora aí Temos Palheres Dois de cada Se eu não me engano Esse foi 6 reais Cada um desses Dois garfos Duas facas 5 e 40 1 e 90 E 4 e pouco São nossos garfos Amanhã Eu vou lavar Quando eu tiver Favão, né? Vai ficar aqui Por enquanto Você pode ver Que a gente tem Enquanto amanhã A gente vai comprar O sabão E vamos Organizar Por enquanto A gente comprou Também Um jogo De 300 peneiras É O jogo De peneiras Mini Média E grande Por 35 reais Porque Motorhome É minimalismo Pessoal Vocês precisam Ter 3 peneiras Mas aí A gente Vai usar Essas 3 peneiras É Você duvida A gente vai usar Essas 3 peneiras Eu não sei Com o que, né? É Mas foi legal Eu gostei Um Comprei o outro O outro O outro de que? Meu Deus Vamos botar aqui Nessa gaveta Eu não sei Nem o que tem Nessas gavetas Não parei Já foi limpo Mas Depois a gente Tem que ver Como é Compramos Essa frigideira Tava na promoção R$19,90 Da Tramontinha O preço real dela Era R$59,90 Mas nós compramos Ah não Era a outra Que era R$19,90 E a gente comprou Outro de R$60 É É, né amor Pois é Eu quis economizar Mas aí Também na frigideira Pra fazer um ovo Tem Outra coisinha Dispensável Pra nossa cozinha Cuscuzeira Ai, cuscuzeira é tudo Né, na verdade Gente E aí Tá filmando quem? Uma cuscuzeirazinha Ela foi Ela foi Ela foi quanto Essa cuscuzeira R$79,00 Ai, Jesus Desse tamanho Desse tamanhozinho Mas bom Que ela é Bem higiênica Né Porque tem uns Cuscuzeira Que não são tão higiênicas E amanhã Quando tu começar A dirigir Assim Deixa eu começar A blá 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 R$15,00 Mini ralador Né É um ralador Rala de banheiro Não, bota lá também Aqui Aqui Isso também Foi uma compra super útil Foi Quanto aqui Tá vendo? Porta tempero Eu acho que era Ai que susto Tem alguém batendo Não Tem alguém batendo Só as sapatas Porta tempero Vão aqui Amanhã Quando tiver sabão Amanhã A gente organiza Com um pouco Mais de calma É Mas vai ficar legal Os porto temperozinhas Para temperos Aqui É tipo uma mini dispensa Para optar as comidas Sabe? Uhum Pronto Ótimo Nossa Chicrinhas novas Um luxo Um luxo Um luxo de milhões Com É melhor deixar Não vai Quer dizer que era melhor Deixar elas Embaladas Embaladas Que eu não sei como vai estar Esse movimento amanhã Eu acho que amanhã A gente vai Conjuntinho Dois pratinhos Duas xícaras Dois xícaras Quanto conjunto Todo Aí você me pega Eu não faço a minha ideia Eu adoro isso aqui Que dá para guardar Várias coisas Lá no Ah é Vamos guardar isso aí Cheirinho Cheirinho E isso aqui Que eu sei que tem que ter Fricudo É importante Porque aí é Banheiro pequeno Né galera Banheiro pequeno Assim Uma coisa que eu não comprei Mas eu adquiri Uhum O sabonete do hotel Ok né Eu não sabia Várias sabonetes E shampoo Não Você mostra todos não Tudo É o sabonetezinho Do hotel Então né Paguei pela Shampoo Pela diária Então pô Abastecer o motorhome Sim Tem uns 10 aí Quartinho já arrumado Para a gente deitar já já Agora vamos Desfazer as malas E a alternativa Que a gente achou Foi colocar A mala Malas A mala em cima da mesa De jantar Só que não queríamos arranhar a mesa Então a gente usou a almofada Tem que abrir a minha depois E aí depois as malas Vão lá para o bagageiro Do carro Para montarmos Nosso guarda roupinha Lá no quarto mesmo Nós temos uma parte Que tem os armários Do quarto E serão lá Roupas devidamente organizadas Algumas aqui Outras aqui Tem outras ali também Produtinhos aqui Cama pronta para dormir Porém nós não ainda Aí pede para uma Netflix Já já Aqui também já Fizemos uma geral E agora é hora De primeiro Check up Ver se Todas as janelas Estão fechadas E vamos lá Fizemos questão De gravar Todo o nosso passo a passo De segurança Do motorhome Certo? Conferimos todas as janelas Colocamos os blackouts Para ter privacidade Conferimos a questão Das portas abertas Fechadas Vimos se tem algum sinal No painel Sinalizando alguma coisa De errado E aí partimos Para a multimídia Do carro Mas o maior desafio Da noite Gente Foi desligar O som E passamos mais De três minutos Tentando desligá-lo Sem saber como mexer Porque era nosso Primeiro contato Com ele E aí Vamos mostrar Todas as tentativas Estou sentindo A minha força Indo embora E aí finalmente Fechamos a cortina Cobrindo o som E fomos para os outros passos Os passos externos De configuração De segurança Para poder dormirmos Agora conferir As tulhas Para ver se estão trancadas Isso aqui é importante Sempre trancar Porque ela abre fácil Por aqui Só que A gente gira E deixa elas travadas Isso aqui já estão Isso aqui está trancada Isso aqui também Aqui também Já estão todas travadas Já estão todas travadas Já que a gente tem Feitíssima sede Essa aqui também Porque ela quer só apertar Que ela abre aqui Aqui ela abre aqui Não abre de valor Mas aqui Aqui quando a gente Para em campo Ou como a gente está aqui Que é o estacionamento Se tiver energia no local A gente cubra aqui nele Cubra ali na camada Para carregar E aí a gente tem energia aqui no carro Sem precisar usar Dando bateria E o principal Para usar o ar condicionado Você vai precisar Estar na energia Ou você vai precisar Estar com o gerador ligado Então a gente está na energia Não vai precisar do gerador hoje As outras túlias estão fechadas Já conferiu né E aqui é importante sempre Para em locais seguros Que a gente está dentro De um estacionamento Privado A gente comprou o motorhome aqui Enfim E beleza Vamos trancar Casa trancada Vamos para o carro agora E o carro está trancado Ai Adson Para de me fazer medo Olha a regra universal Do motorhome Deixa as sandálias aqui Nada de sandálias Gente de casa É a regra universal Do motorhome Ok Tudo certo Duplamente trancados Agora Banhozinho Banhozinho Dormi pelo amor de Deus Banhozinho Netflix Tirar um cochilo Olha o horário Meia noite Torcer para que seja Uma noite calma Torcer para que seja Uma noite calma E é isso Alguns momentos depois Quando a gente acha Que ia parar de gravar Eu já estava de toalha Para tomar banho E aí amor Diga aí O resumo da noite Tomar banho E não estava saindo água Na pia do banheiro Eu achei estranho Também não saiu No fogo do fogo Não está saindo água Mas é estranho porque A caixa d'água Está cheia Está cheia Ela estava cheia hoje Temos duas hipóteses aqui O motorhome Hoje a gente foi Consertar umas coisas O pessoal foi Consertar as clarabóias Na verdade E ele ficou assim A parte traseira Ficou mais alta E a parte dianteira Ficou bem baixa Então eu estou achando Ou que Por conta disso Não sei Eu acho que a caixa d'água Dele é aqui atrás Então talvez A água escorreu E de alguma forma Esvaziou a caixa d'água Porque ela estava cheia Total Ou por a gente Ainda está assim De alguma forma Não está tendo força Na bomba Para puxar a água Para cá Para casa Eu acho que é uma Dessas duas coisas Não sei né De toda forma A gente vai ter que subir As sapatas agora Não Vamos ter que subir As sapatas Fechar o slide Abrir tudo aqui de novo Porque eu vou retirar O carro Para a gente sair Desse desnível E aí ver se Com isso A gente consegue Ligar a bomba d'água Se não for isso Daí realmente secou Né Secou por conta Do Do desnível Né E aí secou Não sei Eu acho que Fechando o slide Deixando o slide Deixando a chave Onde? Onde? Ah está aqui A chave Abre o slide Feche o slide Sobe o sapato Desce o sapato Agora vamos ter que ir lá fora Para desengatar Para tirar o A energia do carro E para piorar Estava bem frio E chuviscando Tenho acabado de passar Uma chuva forte Mas já estava chuviscando É isso né Vamos saindo aqui Tentar Estava aqui Em desnível E aí secou a caixa A gente vai ter que ir cheio Toda a noite Ai gente Oba boa noite Pouco tempo depois O vigia do estacionamento Apareceu Para ajudar E foi O salvador A gente não sabia Onde é que era Que tinha água E ele ajudou a gente A gente encontrou Com segurança Daqui Que ele muito Provavelmente Ficou inclinado Aqui E vazou A caixa E a gente vai encher Aqui novamente E acho que Isso aí vai resolver Beleza Obrigado Acho que vai resolver Vamos ver se ele vai Vindo direto Já com a mangueira Ou se A gente vai ter que usar A nossa né Para encher a caixa É Vamos lá Vamos encher agora A água Para ver se a gente Toma um banho Gente Estou com a roupa Troquei de roupa Da toalha Vai dar para saber também Porque assim que coloca a água Se não tiver saindo Se não tiver saindo Imediato Não suspira Porque Está seco Está seco Logo depois O segurança Trouxe a mangueira E já ensinou direitinho Como colocar água No motorhome Acendeu a luz E nos auxiliou em tudo Foi ótimo Porque para a primeira noite Já tivemos muitos perrengues Até aqui Está enchendo a água É realmente foi isso né Ele ficou ali Secou Começou a vazar aqui ó O suspiro E aí Encheu todo Encheu todo E agora acabou Deu o que? Uns 15 minutinhos? Uns 15 minutinhos mesmo A gente ficou até dando o celular Ali sentado E aí já encheu Agora foi Pô realmente era A caixa d'água esvaziou né Ele ficou inclinado Pô Acabou-se a água E aí não estava funcionando Mas deu certo Seu Zingente Boa né Esse bandec é demais Adorei ele E aí Beleza Carro trancado Vamos lá Refazer aqui Nossa escotilha Boa chinela Não entra em casa Com chinela Ui meu Deus Amor nossa Aqui ó Vamos ver agora Ai voltou ao verde Temos águas novamente Porra Oh coisa boa É ter água Isso Não gaste não Simbora Banho e cama A gente ia sair Às quatro da manhã Mas São duas Da manhã Então a gente Provavelmente vai sair lá Para as seis Sete horas Que noite Madrugada né Primeira noite Primeira madrugada Primeira madrugada No motorhome Caramba Tudo que tinha Tudo que tinha Para dar errado Deu errado Primeiro demorou Para chegar Não Primeiro eu perdi O documento do carro É você perdeu O documento do carro Eu tive que voltar Fui buscar Aí a vistoria Que não deu certo Então não consegui Transferir o carro Para o meu nome ainda Vou ter que fazer Lá na nossa cidade Aí atrasou tudo O cara da Claraboy Ali atrasou E aí Não foi nem culpa dele Na verdade Mas atrasou A limpeza do motorhome Atrasou A limpeza quase que não acaba E agora esse é problema Na água né A gente esqueceu De fazer a feira Não deu Não esquecemos não Não deu tempo mesmo De fazer a feira E é isso Agora vamos tentar dormir Amanhã cedinho Tomar café Partir Tomar um banho né Tomar banho Dormir E amanhã Sete horas Acho que é o máximo Que a gente consegue Eu vou estar no seis, seis e meia Sete Cinco horas não dá mais Né Dormir pelo menos Cinco horinhas agora Dormir até sete Né Tomar café E Pega a estrada É isto Bora lá Bom dia pessoal Foi a primeira madrugada Né Porque A gente só conseguiu Vim pro motorhomem Deitar E tomar banho Né As duas da manhã Nossa É Duas da manhã A gente efetivamente Deitou Mas entramos no motorhomem Meia noite E aí tivemos Alguns Sustinhos Né Tipo Ficamos sem água E vários problemas Mas é assim Quem persiste Chega lá Né Não tivemos Não tivemos Nenhum problema Que nos estimulou A realizar O maior sonho Da nossa vida Nos últimos cinco anos É isso Vamos acompanhando Dos nossos próximos três dias Na estrada Indo de volta E do ponto de partida E do ponto de partida Ao ponto de chegada Foram aproximadamente sete dias Sete dias Intensos De perrengues Sete dias De desafios E a prova viva De que se você quer mesmo Você tem que lutar bastante E ter muita paciência Aguardem cenas dos próximos capítulos Mas no final Tudo vale a pena Com leveza Paciência E amor Nós vamos longe